Sejam muito bem-vindos ao Caldeirão dos Galeses, o pavilhão Henrique Miranda, em Queluz, cidade de basquetebol. Hoje vamos ter mais uma transmissão da CAQ-TV e... Só queria ajeitar um bocadinho aqui o som, estava a fazer aqui um feedback. Eu sou o Carlos Miguel Saldanha e no menu de hoje temos um embate entre dois históricos, o Sangalhos e o Clube Atlético Queluz. Neste momento procedemos à apresentação das equipas com o número 1 Sebastião, com o número 2 Drew Bucks, com o número 3 Gonçalo Talvares, Com o número 5 Latriven Black, com o número 8 o jovem Francisco Ribeiro, com o número 10 Hugo Pereira, outro jovem. Com o número 11 André Marques, com o número 14 Jordan Taylor, um dos 3 norte-americanos de Queluz, com o número 15 Duarte Menem, Com o número 16 Diogo Lopes, e com o número 19 Capitão Josimar Cardoso, e por fim o Afonso Guedes, treinador desta equipa o César Rodrigues. Quanto ao Sangalhos, vai alinhar com o número 0 Requin Evans, com o número 1 João Pereira, com o número 4 Miguel Garrusso, com o número 5 Luís Siabra, com o número 10 João Martinho, com o número 11 Marco Correia, com o número 12 Tiago Andrade, com o número 15 Francisco Santiago, com o número 20 Jalen Johnson, com o número 21 Hélder Smede, e com o número 22 Riké Boyd. Pois como dizia, esta é a segunda iluminatória da segunda fase da Taça de Portugal, e frente a frente vamos ter dois históricos do basquetebol nacional. O Queluz com o seu caro recebe o Sangalhos, Queluz que iluminou na iluminatória anterior o Guifões, na deslocação ao norte, e o Sangalhos iluminou o líder da zona norte da Proliga, o Vasco da Gama, em casa. Desde já um abraço também para quem nos está a ver a partir de Sangalhos, e dá-na-dia, mais uma cidade de basquetebol, onde muitos gostam desta nossa modalidade. Muito bem, o Queluz, ainda invicto nesta época, vai receber um Sangalhos algo irregular, um Sangalhos que no campeonato ainda só venceu uma partida, mas que na Taça de Portugal iluminou, como já disse, o líder Vasco da Gama. Arbitrar este jogo, vamos ter um árbitro internacional, de 44 anos, da AB de Lisboa, Sérgio Silva, com mais de mil jogos já na carreira, vai apitar este jogo. Sérgio, um árbitro já muito experiente. Vai ser auxiliado por Ricardo Severino, outro árbitro experiente, também com mais de mil jogos, que já foi árbitro LPB, neste momento árbitro da Proliga e da Liga Feminina. Também tem 44 anos, aliás, fez muito recentemente estes 44 anos, e é também da Associação de Basquetebol de Lisboa. Na mesa, vamos ter uma mesa completamente feminina, vamos ter Joana Loureiro no marcador, e vamos ter Maria Ribeiro como cronometrista, e, ao parar os 24 segundos, Paula Alves. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Já tenho aqui comigo o Pedro Castelo Branco. Pedro, que expectativas tens para este jogo? Estou à espera de um bom jogo, as equipas vão para a Liga. São Galhos é uma equipa que vem da Liga do ano passado, mantém a bala com os portugueses no seu papel. Tem aqui uma boa oportunidade para se manter em vida na faca individual, para a Liga do ano passado. O que a Liga espera uma oportunidade do que teve feito. Os jogos estão muito elevados. Veremos até o que é que está aqui hoje. Esperemos que uma vitória da equipa da casa. Sim, nós queremos sempre, e aí desculpem os nossos espectadores de sangalhos, mas queremos sempre que o que é luz ganhe, mas vamos tentar ser o mais objetivos e parciais possível, e, portanto, esperamos aqui um excelente jogo que nos vai fazer relembrar os idos anos de 80 e 90, onde estas duas equipas se enfrentavam no principal escalão nacional. Só uma curiosidade, para quem não sabe, o Quello já venceu duas taças de Portugal, aliás, venceu as duas finais que disputou, e o Sangalhos, não tendo vencido nenhuma, já disputou, também, duas finais, o que a Luz venceu em 82, 83, o Benfica, ainda não havia linha de três pontos, imaginem, e venceu, eu lembro-me bem, com o lançamento quase do make-up do célebre Rui Pinheiro, e venceu em 2004, 2005, na final 8 de Tondela, onde conseguiu vencer, também, a Taça de Portugal, frente ao Alvarense. O Sangalhos, nunca venceu, mas esteve, nos anos 70, em 77, 78, e em 79, 80, na final, perdendo as duas, frente às fortes equipas que o Sporting tinha na altura, o Sporting Clube de Portugal. mais recentemente, estas equipas ainda não atingiram fases muito adiantadas da competição, pelo que hoje se espera aqui, um jogo rinido para ambas conseguirem avançar mais uma iluminatória na Taça de Portugal. e já temos os cinco iniciais, pelo que é a luz, o número 1, Drew Buggs, o número 3, Gonçalo Tavares, o número 5, Maturin Black, o número 14, Jordan Taylor, e o número 19, Josimar. Pelo Sangalhos, Pedro, ajuda-me aqui, temos o zero, Raquan Evans, o número 12, João Martins, o número 12, Tiago Andrade, o número 20, Jalen Johnson, o número 22, Ricky Boyd. E a primeira posse de bola é, precisamente, para os homens da bairrada. Evans, a jogar com o norte-americano, a carregar lá de baixo, mais uma tentativa, e é não falhar, salto para Josimar Cardoso, e no vaso, Drew Buggs. Mas já o que é o que é o que é, salto com a equipa mais alta em campo, mais forte fisicamente. Triplo, e, caramba, aquela, aquela, foi lá também, oi, o relacionamento, olha, triplo, Jordan Taylor. Começou, hoje começou. O último jogo, não foi isso, não é? Ele tinha, um em oito, ou o que é que foi, já na altura do jogo, e continuava a insistir. Agora, a resposta do número 10, ai, a bola teve quase, quase lá dentro. O João Martins quase, a concretizar o triplo resposta. Olha, Taylor lá vai, lá de baixo, para o Gonçalo Tavares. Esta equipa do, do Sagalhos, tem, um excelente sim. o João Martins, que é um, um base que faz, jogar bastante. E depois, três bons americanos, que, que marcam, muitos bons. Sim, os americanos, os americanos, que eu já disse, a distância deste ano, o João Martins era o, principal português, da equipa, da campanha de lhe passada. Sim, sim. Apesar da época, é menos inteligente a equipa, ele fez uma segunda época, individualmente. portanto, é sempre um, é sempre um jogador, que pode fazer de imprensa, da prova, de lhe. a posição do Gonçalo Tavares, a tentar assistir ao Lee Black, mas, Tarnova, Tarnova, disposição de bola, para a equipa do, Sangalhos, 5-2. Estamos nos momentos iniciais, da segunda eliminatória, da segunda fase, da Taça de Portugal. o Gonçalo Tavares, está ali com uma atenção especial ao João, agora deu ali uma ajuda, mas, está ali com uma atenção especial ao João, a tentar que ele, tenha o menos bola possível, para a equipa a jogar. Parece-lhe que o João Martins, é o motor da equipa do São Paulo. Boa penetração, Black, dois pontos. Esta é uma característica, do outro evento Black, apesar de não muito alto, principalmente na tabela ofensiva. Nem todos os saltos, são ganhos em altura, há muitas bolas que caem em função, e é porque eu estou a ver alguém, como ele, que vai destalacendo. Triplo, era um perseguido, olha lá está ele, mais um salto ofensivo. Então, até essa capacidade, essa mobilidade, grande! um espetáculo! Jordan Taylor, no fundo, é mesmo uma excelente assistência. Que bola, que bola do Jordan Taylor. O Taylor foi o campeão, em espaço para tentar, foi descarar a bola, e o segundo veio a ver a equipação, e é um excelente momento. É, vamos atentar o triplo, Taylor no salto, 9-2, que a luz continua, a fazer da defesa, o seu trunfo maior, não é? Sim, o Sengajos já apareceu, individualizado no seu ataque, e a pressionar muito nos lançamentos, não que o Sengajos está melhor agora, mas o Sengajos já foi que disse, o seu ataque, ainda não teve que ficar, assim que se quer. Mais um lançamento apertado. Agora a cair, para o número 22, O Rookie Boyd, Rookie Boyd, o Sengajos, a no marcar agora, salto para Johnson, Equin Evans, e a água do Rookie, o João Martinho, lá está, aquele pequeno roll. O ataque, o ataque da equipa, quando o João Martinho toca na bola, então vai também que freio, agora puxaram alto, O Drew está a tentar acelerar o jogo, o Drew está a tentar acelerar o jogo, mas não está a sair bem à equipa do Kel-Luz estas transições rápidas. Neste caso específico, a equipa ficou para trás da bola, só o Black apareceu para a start. É uma situação a rever. Sim, parece que foi ali um choque, não é? Está-se a se queixar da cara, parece-me. Já vai entrar a equipa médica, portanto vai ter que sair. Sim. Número 12, Thiago Andrade. Levou ali um toque, vai ter que ser substituído, teve assistência médica, portanto a regra obriga a que seja substituído. Não houve bem assistência, mas ele entrou em campo, portanto o árbitro era a obrigar a substituir. A entrar com o número 15, Francisco Santiago. Obrigado. Ele está para o Sengás, a bola é a mão do João Martins. Já contei de voteiro. Sim, eu procurei muito ali que eu desbloquejo com os dois americanos. Mais um salto para o Liverpool Black, com o Bruno. Esperando a transição. Primeiro botão. O Teller apressalte a defesa para fora. Está a pé, pé. O pós-americano do São Gás, o meu vinte, ele é alto, mas é bastante móvel. Não se inibula ali defender o Teller quando vem cá fora. Não tem qualquer problema. O Teller quer um bocado essa vantagem de se ver quanto no outro jogo. Agora o Gonçalo Tavares a procurar um outro lado baixo. Não conseguiu converter e... Sai o Sengás para a transição. Estamos a atingir a metade do primeiro período. Cinco minutos. Nove, quatro. Comunável ao clube Atlético-Queluz. E agora a falta de Gonçalo Tavares. Dois laços livres para João Martinho. Falha o primeiro. Falha o primeiro. Segundo lance livre para João Martinho. Nove, quatro. Cinco minutos entre eles para jogarem este primeiro período. Converte o segundo. Nove, cinco. Mais uma bola fugiu. Era mais uma excelente descesa do Buggs. E a bola há fugido. Em mãos de... O Tivinho Black. A defesa de Sengás ficou todo a olhar para o Tivinho Black. A defesa de Sengás ficou todo a olhar para o Tivinho Black. Começou contração. E o Tivinho Black aproveitava a defesa de Tostas. Estava a acontecer. Foi pena a bola desculpar. Aquele corte ali no meio está a resultar. Sim, o Buggs já está por chamar muita atenção e atrair a defesa. E os colegas a aproveitar esse disco ao que fora se passe. Sim, o Drew é um Buggs que tanto marca pontos como joga e faz assistências e põe a equipa a jogar. Portanto, é sempre difícil de perceber se ele vai atacar no sexto ou se vai assistir. E é um excelente jogo. Ele é muito rápido no gringo. E facilmente atrai as ajudas. Só que um 3º de calçado, a 3º de calçado e a 1º de calçado. E é o Jornal. Ataca rápido de Sagalhos. O João Martinho. Troca na equipe do Ké Luz. E depois de um belo inicio do jogo por parte do Kelews, agora pararam um pouco na marcação. Josimar à procura do seu triplo, mas um bocado forçado. Johnson e dois pontos para o americano do Sangalhos. E 9-7, o jogo é uma posse de bola. Já está o equilíbrio que se esperava nesta partida. Agora o triplo de Gonçalo Tavares, o maior bola. A presença passa a pressar um pouco a parte, as coisas não estão a sair e a vida está a pressar lançamento. Não é todo difícil. E o Kelews já há alguns minutos que não marca pontos. Sim, estava 9-2. Estava 9-2. A lei do Prius estava 9-2. O Sangalhos está a conseguir encontrar o antigo para o ataque do Kelews. Agora Evans ali a procurar um controle contra Afonso Guedes. Bom, só Josimar. Bem defendido também pelo Afonso Guedes. Conseguiu-se mantendo a fronte. E o que é o melhor alfabeto? O que é o melhor alfabeto? Não é todo? É tudo. Boa bola. Já está aqui. É sempre. Mas... 1ª bola do Gonçalves, tem direito a 2 lances livres, a falta foi... O Francisco Santiago, do número 15. Gonçal Tavares no 1º lance livre. Falha o 1º. Parece que o 6º ficou tapado. Dá uns minutos para cá. Há alguém que destapa aquele 6º. Converte o Seymour. 10-7. Caluís vai se mantendo na frente, mas... Sargalhos de agora. Tem que encostar no marcador. João Martinho, está ali à procura dos dois americanos. Começam a encosta alta. E agora à procura daquela superioridade sobre o Afonso Guedes. Muito bem, que foi duro. O Gonçal Tavares a roubar a bola. Parece que falta, mas... Seguiu e... Muito bem. Bem o Josimar. O Josimar. Exatamente. Estava atuado a fazer um bate-feira. Exatamente. Bom passo do Josimar. E o Drew Bugs. O Sargalhos sempre feito isso nos últimos dois ataques. A tentar isolar o norte-americano contra o Afonso Guedes. Eu não sei se tem assim tanta vantagem sinceramente. Sim. Porque nesses dois ataques não penso que tirar vantagem nenhuma. Acabou por fazer dois orçamentos forçados. Sim, porque o Afonso é ligeiramente mais alto que o americano. E é muito forte, não é? É fisicamente é forte. Ele não deve nada fisicamente ao americano. É rápido. Tem capacidade sensível. Devemos ser a estratégia se mantém ou não. Para já não ter sido um partido dele certo. Oh! Mais uma bola roubada. E está a fazer box. Foi com força demais. Falhou o pen-out. Tendo aqueles pen-outes que se... Vai com demasiada cedo à bola. Pisou. E... Desconto de tempo. Desconto de tempo. Desconto de tempo. Sacar-lhes a parar o jogo. 12-7. Estamos com dois minutos e vinte para jogar. E... Um jogo que começou com alguma vantagem do que é Luz. Mas que tem sido pautado pelo... E... E o equilíbrio. Sim. O que é o... Sangalhos tem conseguido... Fazer alguns ataques... Positivos. E conseguir marcar pontos. O que é Luz. Nem sempre tem atacado bem. Tem cursado alguns momentos. Mas... Para já... Manter-se na prenda. E conseguir marcar pontos. Devo ir muito tempo sem marcar pontos. Também entrar com ele para a marcação. Por exemplo. Mas... Neste momento... O Luz. É sempre por 12-7. Já todos os jogadores do Zika inicial do Kelo. Os marcaram pontos. O que é curioso. Jordan Taylor leva cinco pontos. Destaque também para o Latriven Black. Já tem cinco ressaltos conquistados. Apenas dois pontos marcados. Mas cinco ressaltos conquistados. E três assistências. Portanto... O Latriven é um... É um jogador que... Contribui muito também para... Para a equipa. Mesmo não sendo um grande marcador de pontos. Sim. Acho que o fundo faz um pouco parte da filosofia desta equipa. A equipa joga muito coletivamente. É óbvio que tem... Peças fundamentais. Que acabam por aparecer mais vezes. Mas de uma forma geral. A equipa vai sendo batida. O Latriven Black. Por exemplo. Tem... Em termos de campeonato da Proliga. Tem uma média de duplo-duplo. Tem 13,5 pontos marcados. E mais de dez ressaltos de média por jogo. Portanto. É um jogador importante. Neste conjunto. Que é Luz. E que está a descansar neste momento. Agora. Dez minutos e vinte. Doze sete. Para a bola para o Quea Luz. Drew Bugs. Entretanto. Entra também o Pereira. Na equipa do Quea Luz. Para acima do Sal Tavares. Ok. Ele entrou o número vinte e um. Na parte dos salários. O número vinte e um. Que é... É um jogador. 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 Neste primeiro período Que a Luz não se consegue afastar do marcador Uma boa prestação Alfonso Guedes ali fecharam-lhe a porta E ele tentou passar onde estava mais do que fechado Mas também agora o Sangares precipitou-se Esse triplo não... Androu ali à procura Bem a solta para Alfonso Guedes A bola não cai Um salto para João Martinho Troca no que é Luz E dois pontos Bom jogador Este John Johnson é bom jogador Ali naquelas áreas ali à volta do pintado Dentro do lado norte-americanos Parece-me um jogador mais capaz OERS Para ficar sem tempo para alançar Passar para a frente no final deste primeiro período, ali a procurar o pick and roll, soltar para o canto e o triplo e o Sangalhos na frente, 12-14, que é a luz do meio canto e... Ai, quase! 12-14, o Sangalhos a passar pela primeira vez para a frente do marcador e teve jogo, não é? Sim, o ritmo do jogo está bastante alto, a eficácia tem falhado da parte das duas equipas, ainda assim o Carlos tem feito um jogo mais plástico, mas não está todo a votar com o treinador César Tex, que certamente quer, apesar da bola circular, que é uma situação de lançamentos muito forçados, veremos se iremos conseguir corrigir isto. Do lado dos Sangalhos, a coisa não é tão coletiva, mas também há uma bola sem muitos lançamentos forçados, e isto está-nos a dar uma apontação relativamente baixa, 12-14 é uma apontação relativamente baixa, veremos como é que agora as coisas são corrigidas por parte de ambas as equipas, acho que as duas equipas conseguem fazer melhor do que isto, em termos de eficácia ofensiva. Sim, eu penso que sim, aliás, as porcentagens não estão muito altas, temos o... A Luz está a lançar 36% de 2 pontos, e 11% tem 1 em 9 de 3 pontos, portanto, porcentagens mesmo... Não, mas tem 5 em 20 no total. Exato, exato, o total de lançamentos de campo é 25% de lançamentos de campo, é manifestamente muito baixo. O Sangalhos está ligeiramente melhor, tem 40%, tem 6 em 15, tem 55% nos 2 pontos, e nos 3 pontos tem 1 em 6, uma porcentagem também relativamente baixa. Nos Ressaltos, o que a Luz está ligeiramente melhor, tem 13 ressaltos conquistados contra 10 do Sangalhos, e neste momento, depois do que a Luz está conseguido estar a vencer até por 7 pontos, o Sangalhos está na frente, e vamos começar agora o segundo período. Posso de bola, penso que é qualquer Luz. A equipa do Sangalhos, sobretudo, os ataques, é que o João Martinho toca na bola, as coisas são completamente... Quando a equipa joga, é mais solta-feira. O João Martinho, neste momento, apesar de só ter um ponto, já tem 4 assistências, o que mostra bem a sua capacidade como organização do jogo. Sim, ele tem uma média de assistência, talvez, de 7 pontos, ou qualquer coisa. Ele está no top 5 das assistências na Proliga. Este momento é isso, diz que eu já tenho aqui 4 no primeiro período. que entrou o Sebastião, na equipa do Sebastião Oliveira, para a assistida do Norte de Baixo. Ele já está a isolar o Americano de pós-debaixo. Mais uma vez a forçar ali de baixo aquele 1 contra 1. Um lançamento um pouco forçado. O João Martinho ali à procura. Eles começam sempre com aqueles dois post-altos. A procura muito bem, mais uma assistência. O João Martinho é um base muito esclarecido. É um base muito importante na equipa. E passa muito de preparar o João Martinho, se o que a Luz quiser vencer. Agora o João Tavares, mais um lançamento forçado, mais um passe. O João Martinho vai sair. E aí, que falta. Falta do meu salto a Luz, ali nas costas do... do número 22 do Sangalhos. Rui K. Maite. César Rodrigues optar por trocado base. Penso que neste momento seja uma... uma decisão para... que a Luz precisa de se organizar. Precisa de que os ataques sejam feitos com cabeça. Sejam apostas jogadas em campo. Neste momento não se pode estar a jogar de forma tão descontrolada. Viremos o que é que o Francisco vai trazer para o Victor. Passos. Sim. Ele esteve ali, muito tempo a tentar procurar ali... Escolhocinho para lançar. Ajeitou aquele pé de apoio e fez. Fez passos. Agora aí está, Francisco. Aqui vai, no coração do ataque. O Afonso Guedes ali à procura de um contra um. E mais uma vez ali a forçar. Ele não tem grande superioridade sobre o Hélder. Ele já não tem atento ao lugar de ganhar por frente. Tentou por não ganhar e depois já saiu de ser um contra o Sábado. Então, o Kipu, 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 o Kipu. Bem, Sebastião agora à lenda de saltos. Deve ficar a bola lá assim. Mais uma vez o Francisco ali, então está funcionando bem. O João Martins a tapar do caminho. Mais uma desconto que ele tem. E a quase a sacar aquela bola. E o Kipu agora a parar o jogo. César Rodrigues a pedir o desconto de tempo. E percebe-se porque a equipa está muito pouco esclarecida naquele ataque, não é? Está muito confuso. Sim, vimos ali o César um pouco já nervoso com o Kipu. A equipa, ele tem razão, a equipa está demasiado desconectada no ataque. As coisas estão a ser feitas sem grande sentido. E isso num jogo deste nível pode-se traduzir... Para já o jogo está em 12, 16, mas isso pode... É muito perigoso passar-se 2, 3, 4, 5 minutos assim. É o suficiente para o vato parcial e depois ser muito difícil. A polícia é mais difícil de recuperar. A equipa é do que é dos presidentes organizados. Pensar a forma que está fazendo os ataques para procurar o César de uma forma mais fácil. Sim, e na defesa tentar parar aquele esclarecimento do João Martinho, não é? Que já segue com 5 assistências e, portanto, tem sido o grande manancial do ataque do Sangalhos. E, portanto, passa por ali muito a conseguir parar o ataque do Sangalhos, não é? Sim, porque às vezes o esclarecimento no ataque resolve-se pela defesa. A verdade é que, defendendo bem, se irem contra-ataques, vão ser sempre um lançamento mais fácil. A defesa ali do bloqueio direto que o João Martinho faz com os americanos pode ser melhorada. Para já o Carlos tem estado em contenção, sem troca, sem... Ou evitar a troca, pode-se tentar alterar essa estratégia ali. Mas é sempre um jogador muito difícil de parar. Eu ligo muito bem. A defesa, sempre que sai do bloqueio, tem capacidade de ir para o lançamento, de ir para a contração, procurar assistência. Já vai ser um jogador nesse aspecto muito difícil. Agora, parece-se que tem tirado uma falta. Sobre ali, falta o João Martinho. É a primeira falta. De João. O que lhes parece a abrangada de um ataque? Estou lá procurando para as posições interiores. Desde o local estão 5 segundos para atacar. Sim, hoje também há um ausente nesta equipa do Kelly. Talvez um dos melhores lançadores desta equipa, o André Jardim. Que tem uma pequena unzão e não pode dar o seu contributo. E isso também limita um bocadinho ali com o que o que o que o que o que o que o estreou. Não é a voltar para aqui, não é a ressalta agora do outro jogo do Black. Mas o Kelly não está a conseguir fazer transições rápidas como gosta. Está ali a ganhar os ressaltos, mas o Sangalho está a conseguir travar este... As transições rápidas do Kelly. 5 segundos para atacar. Francisco à procura ali do 1 contra 1. Quase a conseguir. E agora... Quase com a bola na mão. Vêm aí 3 jogadores. André Marques, Drew Buggs e Josimar a entrarem para o Gatos Bastião. Gonçalo Tavares e Francisco. E o Taylor. E o Gatos Bastião. O César está a sentir que a equipe não sabe fluir. Exato. Temos 3 ataques agora até o fim sem conseguir quase driblar. A bola praticamente não entrou dentro da bola. Tendo lugar ainda 3 pontos. Alguma coisa tem que ser perfeito. O Pantamelo Vaz. Entrou o André Marques. Boa bola agora ali, Aldo. Também não foi um ataque ótimo, mas é bom. Não, mas o interessa é que elas caem lá dentro. Agora vem o Drew Buggs ali a penetrar. Já está, ele traz a esta equipe. A penetrar bem e a fazer uma boa bola ali de baixo. E estamos com cerca de 7 minutos para jogar 14-18. Favorável ao Sangalhos. E o João Martinho ali a procurar ali de Johnson. Esse grande. O Benham double. Este Jalen Johnson está a carregar o Sangalhos. Ele e o João Martinho estão a resolver ali alguns dos problemas que o Sangalhos teve no início deste jogo. O Johnson apesar de estar a jogar assim não é um jogador assim tão alto nem forte fisicamente. Mais um lançamento forçado. Mais um ressalto para o Sangalhos. 14-20. 6-20 para jogar. João Martinho. Muito bem. Drew a ler ali aquele corte do pick and roll. Já procurar ali da falta a encostar o corte. O André Marques ali é... Muito bem. É fazer uma boa assistência para Jordan Tamer com o corte do Zag. 16-20. 5-50 para jogar. E o Martinho agora ali a lançar. Muito bem. É assim que o André Marques está a conseguir... Ui. Olha, teve sorte. Foi na vida e volta. A bola foi feita com ela. E agora a assistir bem para o Tribune Black. Dois pontos para o Tribune Black. E o jogo... Uma posse de bola. 18-20. 5-25 para jogar. O André Marques está bastante ativo na defesa do João Martinho. Sim, está ali a tentar... É o obrigado a segurar mais a bola. E depois de tudo, quando tem um ataque. Agora ali a trocarem. Eles à procura da vantagem sobre o André. Bem, Jordan na ajuda. Agora o tempo de salto. Contra do Tribune Black. Lá vem aquela luz para o ataque. 2-Bucks. A pará-me os 3 pontos. TRIPLE-O! 2-Bucks! Está João Martinho a tentar devolver. A falhar. Derrubates a ganhar. Passos cumpridos. E a perder em a posse de bola. 21-20. Favorável ao que é a luz. Estamos com 4 minutos e 40 para jogar. O César está a fazer ali um sinal. Parece-me, os dois punhos no ar. Parece-me que é para subir a defesa. Sim, o sangalho tirou o João Martinho. Troca o vals. Exato. Parece-me que o César vai tentar tirar o Benquist. Vai pressionar isto. Vai pressionar agora isto. Exato. O que é a luz vai tentar pressionar. Entrou com o número 1 do João Pereira. E agora o TRIPLE de... Tiago Andrade. 21-23. Agora sim, o jogo melhorou. Sim, a pica se aumentou. Sem perder o ritmo do jogo. Bem, o Drew Bucks. Não é para ali. Não aguentou fisicamente ali aquela... Os armos estão a deixar jogar muito. As equipas têm que se adaptar. Drew, a pararmos 3. A falhar. Ai, quase que ia ganhando o salto Jordan Taylor. O jogo agora não para. O jogador dos aguardos aqui pediu... Claramente a pica dos jogadores para acalmarem o ataque. Sim, sim, sim. O André flutuou muito mais na defesa ao básico que entrou agora. Tem um TRIPLE de marca ali em cima da cozinha. 21-26. Grande TRIPLE de João Pereira. Deu espaço demais. Filtuou demais. O André é assim lá. Você não dá espaço para nós lá. Falta. Falta. Falta de João Pereira. Falta de João Pereira. Está aí o André Marques. Passo para os pés, o último sorte. Vamos a entrar, a abrir. Jordan Taylor, alá. O posse de bola para o Queluz. O Jordan Taylor, até isto, ele lança e vai buscar os seus próprios ressalto. Ele fica parado. Sim, sim, sim. Está muito, está muito. Agora Josimar, lá de baixo. Em esta área, marcar dois pontos. Experiência, Valmão. 23-26, favorável a Dossangalhos. Três minutos para jogar nesta primeira parte. Pode ser uma solução para o ataque a Taylor. O João Osana é bastante mais fraco fisicamente que o Josimar. E ali de baixo dos cestos, o Josimar pode ter vantagem. A defesa. Bem roubado agora o Leitrimon Black com um contra-ataque. Vai atacar o sexto. A falhar. Foi tentado lançar do lado contrário. Não aconteceu. A falhar. Transição do Sankalhos. Falta ofensiva. Sim, sim. Inteligente o Leitrimon Black a colocar-nos à frente de Edwin Evans. E a sacar ali uma ofensiva à equipa do Sankalhos. 23-26. Resultado um pouco baixo. Uma partida nem sempre bem jogada. Uma partida por vezes algo confusa. Melhorou um bocadinho agora neste segundo período. O Sankalhos aparentemente tem conseguido resolver a questão do ataque. Tem feito bons ataques nas últimas posses de bola. Mas de uma forma geral o jogo está com um ritmo muito elevado. As equipas a jogar bem. Mas a bola não está a entrar. Não está a entrar. Mais uma vez o Sankalhos a procurar o Josimar lá embaixo. E aí os jogadores. Muito bem. O Josimar ali isto é muito forte. 25-26. O Sankalhos não tem nenhum posto com o peso possível a parar o Josimar ali. E o Sankalhos a perceber-se disso. E a procurar estas bolas. Muito boa penetração agora. Grande bola do Rankin Evans. 25-28. Está Jordan Teller a procurar. A soltar para fora. A soltar a Vardes. A ressentacionar mal a bola. Agora o posto de bola para o Sankalhos. Mais um turnover da equipa do Miquelos. Que a Luz fez já 7, 8 turnovers nesta... Nesta... Primeira parte. E o Sankalho já tem 9. Isto é demonstrativo da dificuldade dos ataques neste jogo. O Rankin Evans ali à procura. Claro. Deu o passo à frente. E dois pontos. Grande bola do Rankin Evans. Muito bem. O Rankin Evans ali a procurar. Percebeu que o Black tinha dado aquele passo à frente. Sacou a falta. E converteu dois pontos. 25-30. Lace livre para o americano do Sankalhos. O Sankalhos fez também entrar o Luís Siabra. A falhar. E o salto para o Black. O que está agora a tender o Josimar. O jogo a 5 pontos. Um minuto e meio para o final da primeira parte. Mais uma perca de bola. Mais um turnover para o Kailush. Mas o João Pereira a conduzir o ataque. Vai Radin. Agora a procurar ainda mais o americano Rankin Evans. Covid-19 2 passos. Na fase em breve. Joutsen 3 pontos a falhar. Salto para Jordan Taylor. Faz sem lançamento. Não salta a Vares. Vares é marcado. A falhar. Ai Joabra era ali. A desastra... Que desastrado... Eu acho que ele já estava a pensar e a afundar antes de ter a bola na mão. De certeza, ele não estava com a cabeça na bola, de certeza. Não, eles têm que perceber primeiro, não receber a bola, depois sim pensar no que fazer à bola, mas ele não conseguiu pegar aquela bola, Tarnova, posso bola para o Sangalhos, estamos com, faltam 49.8 segundos para o final desta primeira parte, escondo tempo para o Sangalhos. Aquela nos faz entrar o Deus Lobo, que é o lugar do Latino do Leque, que deixa chegar a este último minuto, 49 segundos. Sim, estamos com 49 segundos. 25.30, posso bola para o Sangalhos, que tem aqui a possibilidade de aumentar a sua vantagem, que no final do primeiro período era 2 pontos, mas que agora já vai em 5, e com esta posse de bola tem a possibilidade de poder acrescentar mais uns pontinhos à diferença pontual. Francisco Agradeço, experiente técnico do Sangalhos, quando passado treinava a equipa do Iliaba, um treinador aveirense com um largo currículo no basquetebol nacional, está de certeza ali a preparar um dos últimos ataques do Sangalhos. Sim, agora é importante ir para o intervalo, vermos quem é que vai com vantagem, neste momento o Sangalhos tem maiores possibilidades disso, mas quem vai com vantagem e com que tipo de vantagem. Óbvio que neste caso o Niquelos gostaria de se aproximar, ou mesmo passar para a frente, e o Sangalhos gostaria de se aproximar ali da barreira dos 10 pontos de diferença, são situações que psicologicamente podem ser mexer com a cabeça dos jogadores do intervalo. Pois no arrengue do terceiro período pode ser importante. Sim, é bastante importante, é bastante importante. Claro. A 5 pontos, a 10 ou empatados, são coisas bastante importantes. Regressam as equipas à quadra de jogo. Reposição para o Sangalhos. Chegou por aí a conduzir o ataque. A equipa vai-redina. Então, ali há para o turno, é com a Neves, grande trigo, grande trigo, 25, 33. E o Sangalhos a disparar no marcador, 8 pontos de vantagem para a equipa azul. O Sangalhos ali não defendeu bem aquele pick and roll, dois passos ao atirador. E agora a falta do número 12, Thiago Andrade. Dois lancinhos para Drew Buggs. Falta bem tirada, Drew Buggs. Sim, pela penetração. Você vê que conseguia penetrar e o Thiago Andrade a pôr a bola em cima. Dois lancinhos muito importantes para a equipa do Que Luz. O Sangalhos vai ter, provavelmente, a última posse de bola desta primeira parte. Se eu estou a arbitrar e limpar a bola, eu vou apertar com o suor. Esta equipa do Sangalhos é uma excelente equipa. É uma equipa que a posição que tem na zona norte da Proliga não reflete a qualidade que tem no seu plantel. É uma equipa, se calhar, que no campeonato ainda anda à procura da sua melhor versão. Mas na taça já venceu o líder e hoje está aqui a dar muito boa conta de si. Sim, o campeonato da Proliga é, por norma, bastante equilibrado. Sobretudo na zona norte. Há muitas equipas com qualidade. Há muitos projetos interessantes na Proliga da zona norte. Muitas equipas que querem subir e querem estar presentes com regularidade na Proliga ou na Liga. Por isso é um campeonato bastante equilibrado. O que é fácil, facilmente, uma equipa ter um mau ranking. Começa a perder jogos ao início, mas não quer dizer que sejam maus ou que não sejam competitivos. Acho que esta equipa do Sangalhos é bastante forte e poderá fazer um campeonato de Proliga interessante na zona norte. O Drew Buggs a converter os dois lances livres que tinha ao seu dispor. 27-33, seis pontos favoráveis ao Sangalhos. Será provavelmente a última posse de bola. André Marques a posicionar João Pereira. Ele não conseguiu sacar. Ai, ele pede o Diogo Lopes. Bem, bem. Dez segundos para terminar a primeira parte. Posse de bola ainda para o Sangalhos. Bola a ser reposta de uma linha de fundo. Parece que alguém, parece que o Sangalhos tinha que repor a bola. Estavam todos ali à procura do seu espacinho para repor. Posição de bola à procura ali de um posto baixo. Jalen Johnson, bem, o André ali, em 5 segundos. João Pereira, grande bola. Falta 1.4 para terminar. É pena, bem defendido da parte do que é luz. Sim, mas não podem deixar aquele ressalto ofensivo ali. Sim, sim, sim. Foi um problema. O Diogo Lopes deixou-se ultrapassar. Estava, saiu a ajuda àquele lançamento do João Pereira. E o seu atacante acaba por ele ganhar o ressalto ofensivo. Tiago Andrade com dois lances livres. 27.33. 1.4 segundos para terminar a primeira parte. Isso é a bocado dos dois lances livres do Droubex. Eram importantes para aproximar. Estes são importantes para o Sangalhos conseguir voltar a oito pontos de vantagem que já teve no marcador. O Diogo Atrade com dois lances livres. Ai, foi o primeiro. Alguma sorte neste primeiro lance livre. 27.34. Testam o segundo de ataque. Veremos se o que é luz. Consegue fazer alguma coisa. 1.4. O precisismo do Sérgio Silva. Está lá a revisar um bocadinho. A linha do posicionamento do ressalto. O Diogo Atrade com dois lances livres. Converte também o segundo. Oito pontos. 27.35. Droubex no make-up. E... Ai, aliás. Faltou um bocadinho de força. E atingimos o intervalo desta partida. Na segunda fase da Taça de Portugal. Segunda iluminatória. 27 para o Quello Scocicard. 35 para o Sangalhos. E apesar destes oito pontos que dei aberto para a segunda parte. Para quem passará à próxima ronda da Taça de Portugal. Excelente jogo. Um excelente jogo. Melhorou agora no segundo período. O primeiro período não foi tão bem jogado a nível ofensivo. As defesas têm estado bastante bem. Muito melhor que os ataques. E isso reflete-se também um pouco na... Sim, esta equipa do Sangalhos é bastante móvel. Tem causado muitos problemas ao ataque do Quelloz. Sobretudo nos bloqueios. Eles conseguem trocar, dar ajudas e voltar a voltar à sua defesa. E isso tem causado muitos problemas. O Quelloz está a jogar muito longe do sexto. Veremos agora como é que se pode corrigir isso. O César com certeza terá alguma estratégia, alguma ideia para melhorar. E fazer uma segunda parte mais positiva. E pronto, saímos para intervalo. 27.35, favorável aos Sangalhos em casa do Quello Scocicard. Até já. Até já. E agora vem o Drew Buggs ali a penetrar. A bola foi feita com ele. E agora assisti bem para o ataque. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ao Sangares que tem poste de bola Janssen procura ali um contra um, a atrapalhar-se Salto para Josimar Cardoso que a Luz a tentar impor a sua defesa para tentar correr pisou o risco Isto é aquilo que a gente também disse num outro jogo, o Jordan Taylor foge muito cá para fora é o que é muito eficaz nas áreas dentro do pintado ele foge demasiado cá para fora ao invés de procurar ele esta vez parece muito avaliado a tentar dar espaço o Drew Buggs que tentará a puxar a sua defesa para o campo mais um passo de João Martinho agora há no cair do triplo salto para o Jordan Taylor Drew Buggs a sair para o ataque a tentar acelerar o jogo porque caiu ali forte mais uma bola confusa ali a bola parece que está a queimar nas mãos dos jogadores do Quea Luz e agora mais um passo e falta de Recon Evans foi a sorte do Quea Luz porque foi mais um passo um bocado estranho sim, o ataque não foi bom mas no fim houve uma solução inteligente de Josimar que foi isolar um jogador relativamente mais baixo de baixo sexto isto pode passar a solução do ataque pode passar por isto o Sangaibs não tem nenhum poste que fisicamente se equipar ao Josimar e ele tem sempre vantagem mais uma vez está a isolar um jogador de baixo sexto ali há vantagem já houve ali uma faltinha ou duas mas os árbitros têm tido um critério largo e agora mais um triplo do Gonçalo Tavares que parece e fez bem ele devia ter lá algum aquecedor no balneário e veio melhor do balneário 33-41 8 pontos de vantagem bom passo João Martinho mais uma assistência João Martinho é muito inteligente a ler as defesas 33-43 10 pontos de favoráveis ao Sangalhos 7 minutos para terminar mais este período bem agora Drew Buggs ali a procurar um contra um e a sacar uma falta dois lances livres para Drew Buggs mas este último triplo do Gonçalo Tavares vem de mais uma situação de isolar o Josimar de baixo sexto o Sangalhos para o parar ali precisa de pôr muitas defesas em cima dele e ele tem esta capacidade de leitura ele sabe não é por estar ali que vai ter que ir para o sexto obrigatoriamente consegue ler o jogo e a meter a bola no Gonçalo Tavares sozinho converte o primeiro Drew Buggs 6-56 para jogar 34-43 falha o segundo salto para o Sangalhos 34-43 Sangalhos ainda na frente Thiago Arreto foi defesa Lativian Black ali a procurar um contra um bola para Lativian Black e houve ali um toque mais um jogador de Sangalhos no chão já se levantou o Black parece que levou a perna esquerda sim tem sido um jogo com muito poucas paragens não tem havido muitas faltas a arbitragem tem tido um critério uniforme um critério a deixar jogar a deixar jogar e está a contribuir para o ritmo do jogo ser alto sim sim e portanto temos 4 faltas de um lado 7 faltas do outro no jogo com muito poucas faltas agora limpeza do chão com base a terminar o passe-bol é para o que a luz estamos com 34-43 6-36 para jogar no terceiro período ainda não foi desta ainda não parece que ainda há ali mais qualquer coisa para limpar mas é importante é importante limpar o chão porque pode acontecer uma lesão grave sim sim e é preferível estamos aqui parados um a alguns minutos do que haver uma lesão um piso úmido um piso úmido pode ser das coisas mais perigosas para um jogador de básquet e é sempre importante ter estes cuidados e vamos ao jogo do Buggs a conduzir mais um ataque que é luxo com o seu cara e há para o clube com o Jassimar desta vez o Sengagos a trocar do Buggs está a ganhar espaço a tentar com o Saltavares lançar 3 pontos no canto a não conseguir sai o Sengagos mais uma vez por um ataque grande bola grande bola de Johnson vou a penetração a deixar o defesa no bloqueio e a conseguir marcar mais dois pontos 34-45 favorável ao Sengagos mais uma vez o Sengagos a tocar e o Buggs o Buggs mas o Valinha tocou na bola e agora posso bola para o que é luxo bola dividida ali que é luxo precisa repensar esta situação no ataque o Sengagos agora está a trocar no bloqueio e o Buggs tentar penetrar contra os postos que tipicamente são mais lentos mas estes postos são gajos são ágeis e são rápidos não está a conseguir ter tanta vantagem quanto isso talvez seja necessário explorar outras alternativas seja o Josimar a descer ou tentar soltar a bola para fora porque ali não está a surgir as oportunidades que eu costumo a ter contra outros adversários agora mais uma paragem para a limpeza do piso neste momento o Kelo está com 29% de lançamentos em geral sim 29% de lançamentos de campo é mesmo muito baixo 13 em 44 portanto sempre o Drew Buggs tem 3 em 10 e o Salo Tavares 2 em 9 e tem 20% de 3 pontos muito baixo para uma equipa que normalmente tem porcentagem bastante sobre ovo muito bem Josimar e é feito não pode falhar isto não pode fez tudo bem e depois deslumbrou-se falhou talvez um dos lançamentos mais fáceis deste jogo e não pode soltar muito bem soltou foi comido foi comido foi anjinho e a maior diferença na partida 34 e 47 13 pontos favoráveis ao Sangalhos mais um ataque confuso falta de Bacon Evans mais um ataque confuso e Kelo não encontra soluções para atacar a defesa do Sangalhos que tem estado muito bem e o Bacon Evans a fazer a sua terceira falta e a ser substituído o Kelo também faz regressar a Fonse Guedes para o lugar de Jordan Tyler o Sangalhos nessa segunda parte também está a defender do lado do seu banco há ali muita pressão a vinda do banco na defesa que eles ajudam o treinador está ali bastante ativo a comandar os seus jogadores de certa forma vai ajudar agora reposição de bola para o Kelo para todos para atacar Kevin Black Drew Bucks com a bola com a bola muito bem agora sim boa leitura aí do Drew Bucks sem dúvida é isso que eu falava ele não precisa de sempre entrar e procurar o lançamento a vantagem pode estar no outro sítio e nomeadamente quando há troca pode estar debaixo do sexto verdade e o Gonçalo agora defendiu bem ali o João Martinho obrigou um passo mais complexo e o Johnson não conseguiu marcar grande confusão a bola a sobrar para o Sangalhos muito bem falhou apareceu um bocado o Josimar conseguia-te a recuperar a bola Drew Bucks a sair para mais um ataque aquela transação já o troca novamente lá foi à procura dois pontos para Drew Bucks 38 47 é o que a Luz à procura de reentrar na partida e o público reage e o público reage e ajuda a equipa a defender ok eu sou de Jefferson Johnson ali o João Martinho à procura do jogo anterior não vou dar a bola por fora vai à procura dos dois pontos a avançar bem e a falhar lá é que no salto Drew Bucks a sair para o ataque ok já houve uma troca desde lá no posto soltar para o Gonçal Tavares Afonso Guedes bem salto e dois lanches livres agora sim foi bem jogado sim o Bucks corrigiu daquilo que eu estava a falar ele agora houve a troca tocou o Jossan em tribo mas em vez de forçar o lançamento a soltar a bola para o campo e a partir daí o que a Luz tem a vantagem já estava criada o Gonçal não lançou mas a bola circulou chegou Afonso com vantagem e acabamos por conseguir tirar a falta consegui desnula-se livre a tentar reduzir vantagens marca o primeiro 39 47 e marca o segundo 40 47 7 pontos favoráveis ao Sangalhos troca agora no Sangalhos entra número 11 Marco Coveia mais estreia neste jogo também e o público também o público que está uma boa casa que também veio em bom número agora também a acordar e a tentar ajudar a equipa e passos Johnson no arranque a bancada do Caluz está cá a não falhar mais um jogo está cá presente do lado do Sangalhos há menos gente também é uma viagem mais comprida mas só o lado do Caluz a fazer aqui uma boa casa sempre com bastante barulho 3'20 para jogar 40'47 Caluz para a procura de reentrar na partida o Salta Vars agora o Josimar a jogar dentro 2 contra 1 a tentar o Black muito bem muito bem Caluz agora sim parece ter encontrado soluções no ataque para sim está com muitas funções contra o Black se procura ele percebeu que talvez não é um jogo para ele fazer muitos pontos mas sim para a equipa a jogar e tem estado muito bem nos últimos minutos falta de Josimar falta de Josimar ali no drivo ficamos melhor agora a explorar as vantagens a utilizar o Josimar quase como pivou ali do Aves de Sexto a servir a servir os seus colegas 42'47 2'50 para jogar no terceiro período 5 pontos a separarem as duas equipas o Salta Vars a penetrar falta agora do Josimar o Salta Vars agora a conseguir evitar que a bola chegaste ao João Martim e o ataque do Sangalhos a ficar imediatamente a ficar mais desorientado sim passa muito por aí não é porque ele já tem ali 10 assistências e ele comanda aquele jogo todo do Sangalhos é um excelente passo se eles conseguirem tirar o Cat conseguirem que ele não tenha mente se tiver a bola na mão vai ter muita coisa o IK Boyd a falhar o primeiro lançamento o IK Boyd já é o melhor marcador da partida 12 pontos e a falhar o segundo salto para Latrivin Black sai o que é luz na transição True Bugs perdão agora para dentro parar a subir a base a concretizar Black no ressalto Johnson não conseguiu conquistar a posse de bola para o Sangalhos e vem João Martim com a bola o Salta Vars a pressionar IK Boyd vem Josimar ali agora a ir na fita outra vez a cair e dois pontos para o IK Boyd a colocar novamente o encontro a sete pontos 42 49 True Bugs a levar a equipa para o taco sem troca agora vai tentar de novo agora se encontra a soltar a soltar a soltar para Fonseguete bem triplo a Fonseguete 45 49 1 30 para jogar 1 minuto e meio para jogar neste terceiro período e o IK Boyd e o Keleu está a entrar no jogo e Taylor Jordan Taylor de novo vai descansar Josimar vai descansar um bocadinho melhorou o que é luz neste terceiro período sim e posição de bola para o Sangates João Martinho a conduzir mais um ataque sangalhense boa penetração boa penetração do Saltavares a ganhar o ressalto a parar o ataque Drew Bugs e o bloqueio do Black à procura de um contra um a mandar abrir a defesa muito bem a falhar e bem Black quase quase parcava naquele ressalto ofensivo João Martinho a transição o IK Boyd a procurar passos naquele arranho precipitou-se naquele arranho 51.5 para jogar no terceiro período 45-49 esconde tempo para o Sangalhos e mais uma paragem na partida já agora aproveito para vos dizer que na Taça de Portugal na ronda de hoje o Eliabon eliminou o Cabo vencendo em casa por 73-50 e o Barreirense foi eliminado em casa pelo Maia Basket também da Proliga da Zona Norte por 82-74 no outro jogo que decorre neste momento o Galitos do Barreiro vai vencendo o Beira Mar por 45-39 em Aveiro aqui estamos com 51 segundos para jogar no terceiro período e 45-49 favoráveis à equipa da Zona Norte do Sangalhos com 4 pontos de vantagem 45-49 que a Luz agora melhorá bastante no ataque as coisas têm sido melhor há aquele destaque a importância que o Drew Bunk está nesta equipa ofensivamente ele quando quando faz leituras vai simplesmente o jogo a procurar lançamentos mais chicos a procurar a bola a girar a bola no ataque as coisas se irem melhor é importante que ele se mantenha focado nisso ele não está a ter um jogo ofensivamente em termos de um sabendo muito positivo mas a capacidade de drible que ele tem pode ser aproveitada de outras formas o passo de bola para o Queluz 51 segundos para jogar o Bucks para conduzir o ataque dos alvinegros mais um triplo para Afonso Guedes o jogo é um ponto 48-49 o Queluz está de volta ao jogo está de volta ao jogo e o público sente isso e continua a puxar pela equipa da casa João Martinho a tentar arrefecer os ânimos pausar ali um bocado o jogo 10 segundos no ataque ele à procura ali do 1-4-1 com Gonçalo Tavares muito, muito, muito bem João Martinho é a concretizar com a mão esquerda aquele ataque Drew Bucks ali a ir e falta falta sobre Drew Bucks dois lances livres 4.9 para jogar no terceiro período 48-51 e temos jogo e vem aí Duarte Menem para o lugar de Gonçalo Tavares Duarte Menem a estrear-se nesta partida era o único jogador que ainda não tinha entrado ia entrar agora sim, será para defender agora os últimos 5 segundos mais uma pausa para limpar o piso agora é o Taylor que está ali a fazer esse serviço César com certeza tirar o Gonçalo com o momento que eu faço a terceira falta desnecessariamente nestes últimos 5 segundos para o Tom Poulo para o Sanchaita sim Drew Bucks a marcar o primeiro 49-51 e a bola e a bola esteve lá dentro a falhar o segundo 5 segundos para atacar bem Drew Bucks a acercar a bola quase 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 a marcar o Bazar Vitor é o terceiro lançamento a acabar o período de baixo do Bancamp pode ser que o quarto entre está cada vez mais próximo ele promete que ele anda lá próximo agora já bateu está cada vez mais perto esta foi quase esta foi quase e estamos no final do terceiro período 49 para o Keyelous com o Silicard 51 para o Sangalhos tudo em aberto e tudo vai-se decidir nestes últimos 10 minutos sim o Keyelous conseguiu fazer um bom parcial a recuperar bastantes pontos neste terceiro período ao intervalo o jogo estava 27-35 portanto 8 pontos de vantagem de desvantagem agora está 2 pontos o Keyelous a melhorar o ataque o Drew Bucks está a ler melhor o jogo ainda teve alguns lançamentos forçados mas bastante menos está a conseguir utilizar o seu drible para atrair atrair jogadores atrair defesas atrair ajudas e a soltar a bola para os companheiros que estão sozinhos o Afonso já conseguiu dois lançamentos triplo o Gonçalo Tavares também já tem lançado sozinho isso depois reflete-se no resultado eficácia da equipa aumentar e a repetir-se o resultado queremos agora que no quarto período as coisas continuam a correr bem para recuperarmos os pontos que faltam e vamos vencer-se a chuva agora estamos com 49-51 e o Keyelous aproximou-se venceu este período por 22-16 6 pontos a conseguir mais uma vez manter o é o segundo período em que consegue manter os sangalhos abaixo dos 20 pontos e a subir ofensivamente é o primeiro período em que consegue marcar mais de 20 pontos o que se reflete também neste aproximar do marcador e temos tudo em aberto para um quarto período que promete aqui muitas emoções aqui no pavilhão Henrique Miranda dizer que para os adeptos do Keyelous que no próximo fim de semana dia 18 de novembro Keyelous desloca-se ao Olhão onde vai enfrentar o Olhanense para o Liga e o Keyelous volta aqui ao pavilhão Henrique Miranda no dia 25 de novembro pelas 17h15 num jogo também que promete muito espetáculo frente ao Galitos do Barreiro já o Sangalhos o próximo jogo será frente ao Sampaense em São Pai de Gramaços no pavilhão comendador Serafim Marques no próximo dia 18 pelas 16h30 um jogo também importante para a equipa do Sangalhos já o quarto período do Sangalhos de trocar o Baza de fazer descansar o João Martinho e entrar o Keyelous mantém o Duarte Menem em campo o Duarte Menem continua e portanto é para defender ali o Baza João Pereira o Rayquan Evans a procurar os três pontos triplo o grande triplo do Rayquan Evans também é um excelente jogador este americano do Sangalhos a concretizar mais três pontos e a pôr o resultado em 49-54 o jogo a cinco pontos o Rubens ali à procura de uma vantagem no drible a jogar um contra um contra o americano Boyd agora a escorregar quatro segundos de ataque a lançar já muito pressionado a bola não entra bom ressalto para a equipa do Sangalhos foi mais um ataque atabalhoado da equipa do Kellogg o Sangalhos a poder aumenta as distâncias à procura do Rayquan Evans que é neste momento o melhor marcador da partida com 14 pontos agora ali o Black quase a sacar a bola quatro segundos de ataque guardo Menem a bola lá para cima assalto para Latriven Black Drew Buggs a conduzir mais um ataque 8.50 para terminar 49.54 Drew ali em drible à procura de uma vantagem assaltado para o Black bem jogado dois pontos para Latriven Black lá de baixo mais uma boa leitura do bloqueio defensivo o Sangalhos a trocar e o Drew Buggs a atrair a defesa e a colocar a bola no posto 51.54 vai ser um jogo até ao fim e o próprio hipocardíaco de certeza vai dar à procura ali de um contra um contra Taylor a bola a soltar para Tiago Barreto a falhar assalto para Taylor parece que o Evans ele as duas ali no pé das sextas está ali a confiar Taylor de três pontos a falhar assalto para o Sangalhos era um triplo bom empate a não cair Boyd à procura de um para um a ajuda de Drew Buggs muito bem Boyd lá de baixo conseguir arrastar o Taylor para baixo e depois já muito próximo do sexto e a repor cinco pontos de diferença favorável ao Sangalhos sete minutos e meio para terminar a partida Drew Buggs a soltar para o canto Taylor novamente três pontos a falhar mais uma vez Afonso Guedes a buscá-la a subir e ele já Gonzalez ид… a queixar-se do joelho caiu a pedir calma vamos lá ver se não é nada de grave Ah, se vai levantar Ele disse para não Para não ter assistência Para não ter que ser substituído Ah, está ok Mas já parece ok Um pequeno susto para Afonso Guedes Para a equipa do Quea Luz 53-56 7-21 para jogar Regressa Gonçalo Tavares Gente aí, de volta ao campo Sai Eduardo Menem Posição de bala para Francisco Santiago Que a Luz a subir a defesa Bem, Taylor ali pedindo que a bala chegue ao base E agora Gonçalo Tavares a pegar no base A tentar retirar tempo de ataque O posseguente parece bastante limitado Para se romper a vez Ali na troca Gonçalo Tavares a ficar com a ver com a Neves Step back Quase que entrava ali à tabela De frente à tabela Quase que era um chouriço 53-56 7 minutos para o fim da partida E quem estará Na próxima eliminatória da Taça de Portugal Que a Luz a subir E a converter 55-56 Joga um ponto Joga um ponto Que a Luz parece melhor agora Nesta segunda parte A soltar para o canto Lançamento quase que entrava ao triplo De Francisco Santiago Sai o Quea Luz para a transição Jordan Taylor Gonçalo Tavares A procura Um contra o Luz Se voltar à base Exato 10 segundos para atacar Drew Buggs de 3 Falhar Saiu muito curto o lançamento Mais uma bola para o Sangalhos E vem aí Josimar Cardoso Já está sentado no banco Para poder a sua decisão E vem também O número 20 Jalen Johnson As equipas a porem as suas melhores armas Dentro de campo Nesta fase das decisões Black a subir 2 pontos E o Quea Luz está na frente 57-56 E há muito tempo Que o Quea Luz não estava na frente 57-56 5-45 para jogar O público a ajudar a equipa a defender Grande bola de João Pereira A assistir para Boyd No meio do pintado A subir 2 pontos para Boyd Muito bem Black a pedir a substituição Está ali aflito da barriga Esse tem levado uma cotovelada ali Neste último lançamento Boyd Não consegui perceber Ou está-se a queixar Eu estava ali junto do Boyd Ele e o Taylor E vem Parece levar uma cotovelada na barriga Vem Francisco também para dentro de campo Junto com o Josimar 5-28 para terminar 57-58 Favorável ao São Galhos O Salto Tavares a conduzir o ataque agora A procurar ali o Josimar Step back para 3 Dentro Josimar com a sua experiência A aparecer no momento decisivo E agora vem Francisco Rodrigues Desconto tempo Afinal havia um desconto tempo Senão o Francisco Rodrigues Foi a sorte O Francisco Rodrigues já tinha Sacado a bola E portanto 60-58 5 minutos e 9 segundos Para terminar o jogo 2 pontos favoráveis ao Queluz Que jogo agora 2ª parte Bem melhor Bem melhor O Queluz Corrigiu a situação no seu ataque O Drew Buggs Tem partilhado mais a bola Tem que conseguir pôr cá Os colegas E isso nota-se logo Inmediatamente Na questão do bom gol da equipa Temos visto ele a atrair a defesa A soltar a bola fora A aproveitar as trocas dos locais Para meter a bola dentro Enquanto as colegas têm vantagem Agora nesta última bola O Josimar a desfazer para fora E ele a procurar o passo Para o lançamento As coisas nesse aspecto Tem corrido Ele tem sido mais inteligente O jogo mais inteligente O que gostava de fazer até aqui E isso a notar-se logo no marcador Medo de estatísticas Vai-se destacando o base Drew Buggs Com 15 pontos 6 assistências E 3 6 assistências E 5 ressaltos Não 3 Depois temos Latriven Black Que tem 12 pontos Já tem um duplo duplo 12 pontos E 14 ressaltos Que é fantástico E 3 assistências Josimar agora Com 9 pontos E 6 ressaltos E depois temos 2 jogadores Com 7 pontos Gonçalo Tavares E Jordan Taylor Com 7 pontos Afonso Guedes Com 10 pontos Afonso Guedes Bem também Com 10 pontos E 2 ressaltos E na equipa Do Sangalhos Já é Ricky Boyd Com 18 pontos E 4 ressaltos Também com duplo duplo Jalen Johnson Que tem sido uma das peças Mais importantes Na equipa Vai-Radina Com 10 pontos E 10 ressaltos E João Martinho As tais 10 assistências 4 ressaltos E apenas 3 pontos Marcados Mas muito importante Rayquan Evans Leva 14 pontos Está João Pereira ali A ser pressionado Pelo Francisco Francisco Santiago A parar A falhar A bola a voltar para ele Rayquan Evans Agora 10 segundos Para o ataque Há para curar ali Os 2 pontos Muito bem Salto para Josimar Cardoso E é Gonçalo Tavares Quem conduz o ataque Josimar A receber no constalto A abrir A lançar 3 pontos A bola fora A falhar Jalen Johnson A ganhar mais um de saltos Vamos Pereira Com a bola Bem Bem Aquela inversão A penetrar A soltar para Rayquan Evans Jalen Johnson ali À procura do trigo Não Penetrou Solta para o canto João Pereira Ressalte Ressalte para o Sangalhos Mas a bola a sair E portanto Posso bola Para o Que é luz 60 a 58 Faltam 4 Minutos e 11 Sossegam os corações Que isto ainda Falta muito tempo E Muitas emoções E vem João Martim E vem também O número 4 Miguel Garruzzo Estreia-se na partida Estreia-se a 4 minutos Do fim do jogo É Estreia-se a 4 minutos É uma opção interessante Não é normal Mas Vem Estreia-se a 4 minutos Do fim do jogo E vem na fase decisiva Confiança do treinador Neste jogo Bem Josimar Ali a penetrar A ganhar o ressalto Falta 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 do número Zero Rayquan Evans É a 4ª falta De Rayquan Evans Fica à beira Da desqualificação E dois lances livres Para Josimar E o que é luz É poder Aumentar ligeiramente A sua vantagem Faltam 3,55 60,58 Josimar com dois lances livres Marca o primeiro 61,58 Que é luz também para já Vai mantendo o Drew Buggs No banco Tal como a Tribune Black O Drew Buggs está no banco Desde há pouco E é converter o segundo 62,58 4 pontos a maior Para o que é luz Francisca a posicionar João Martim A fazer falta Primeira falta do jogador Primeira falta da equipa Isto apesar de tudo Não é uma má falta Ele pressionou O João Martim Está a mostrar a sua presença A demonstrar que ele não pode Dar-lhe lá a vontade A ler o jogo Tem que estar com atenção A defesa E meter as mãos E meter as mãos É desconcentrar um base É sempre importante Desconcentrar um base Sim, sim Posição de bola Para o Sangalhos João Martim E Francisco Para a posicionar João Martim Não deixa ele estar descansado Ele ia tentar sacar a bola Rayquan Evans A subir Passa A subir e passa E agora a refilar Arrisca-se Com o Sérgio Silva Arrisca-se Não deve conhecer bem Este árbitro Porque ele a refilar Daquela maneira Arrisca-se Quem conhece Mas o Sérgio Silva Com uma atitude educativa É uma espécie Porque é com passos Sim Em vez de levar a bola Sim O Sérgio O Sérgio Mas não vai poder fazer Novamente aquilo Com o Sérgio Silva De certeza Mas o Sérgio Com a sua experiência Deu lugar ali com o jogador E muito bem E muito bem Sim, ele também Depois acabou-se E percebeu Claro Não há motivo Para mais nada E portanto Muito bem Em ser ali Pedagógico Não averbar Aquela quiseria À quinta falta Do Wraycon Evans Nem sempre Nem sempre Se deve reagir logo O árbitro também Não deve reagir Deve ter algum bom senso E agir de forma A não estragar Também o espetáculo O árbitro tem Essa responsabilidade Manter a calma do jogo Então É óbvio Que não pode deixar Os jogadores ter-se Mas se conseguir Porque não se acalme Deve o fazer Antes de passar Logo diretamente Claro Não se deve Não se deve Nunca Segurar jogos A apitar técnicas A torta e direita Sim Não serve Os árbitros não estão cá Para incentivar Ainda mais Os ânimos dos jogadores Os pisões no jogo Que está apertado Que está rendido Claro E este jogo Que precisa dos bons Interpretes Exatamente O Wraycon Evans Está a fazer também Uma boa partida E portanto Este jogo Que precisa disso também Olha aí Contribui para o espetáculo Também este público Que hoje se deslocou aqui Ao pavião Henrique Miranda Ao Cauleirão Cauleirão dos Gauleses Que é uma história Muito antiga Esta dos Gauleses Aqui é a Gália Bolo de Saltavares 3.38 Para jogar Ataque Cauleirão dos Gauleses No ataque 62.58 João Zimbardo A receber a posta alta A fintar ali A entrega da bola A mão A penetrar A falhar Jalen Johnson A ganhar o desastre Ai que aquela bola E fica novamente Cauleirão dos Gauleses João Martinho A conduzir o ataque Bem O Francisco Ali a chatear Do base João Martinho A chatear muito Do base César vai mantendo Esta aposta Da defesa Mas João Martinho Muito inteligente O César Para já Vai mantendo Esta aposta Do Francisco A defender João Martinho Vamos entrar Nos últimos 3 minutos Jogo a 2 pontos 62-60 7 segundos Para atacar A Fils Guedes Vai procurar O outro O outro Falta Sérgio Silva Sérgio Silva Cai em cima A apitar a falta Sim Teve que ir buscar A falta Ao Sim mas parece muito claro Sim 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 Eu percebo falta Mas o árbitro estava O árbitro avançado Não assinalou O Ricardo Severino Não assinalou E teve que ser O Sérgio Silva A sacar a falta A apitar a falta Ao Sim O Alfonso conseguiu Ganhar a frente Ao Número 4 E a seguir A própria equipa Viu isso Que ele tinha vantagem Na velocidade A bola chegou-lhe fora Até estava aqui O César no banco A pedir a toda a gente Para abrir E ele Ainda hoje diríamos Consigo ganha a vantagem O César no primeiro 63-60 2.47 Que terminaram Uma altura em que já voltou O Drew Bugs E o Francisco Foi para o banco Sim 2 minutos e 47 Regressa ao Drew Bugs Estamos no momento Das decisões De todas as decisões E converte o segundo 64-60 É a gente aí Que assume agora ali A defesa Ao base Do Sangalhos A pressionar o base Do Sangalhos A tentar sacar aquela bola A não deixar A tentar não deixar O base A pensar muito O João Martinho A penetrar E a perder a bola Muito bem A falta ao base O Gonçalo conseguiu Defender o campo inteiro O João Martinho Ainda tentou organizar o ataque Mas já só tinha 14 segundos E viu que não ia conseguir Fazer nada A seguir penetrou E muito bem impedido Conseguimos tirar O base de campo Vamos com certeza Ter uma grande vantagem 64-60 2-20 Para terminar O Drew Bugs A penetrar E 2 pontos Para o Drew Bugs 66-60 Vamos Falta de Josimar Aqueles dos últimos ataques Da explorada Ali a número 4 E Josimar Olha Josimar ali a gritar Com os colegas Porque ficaram a festejar Ficaram a festejar E o Sangalhos E o Sangalhos não se fez rogar Foi para ali fora E o Jalen Johnson Aproveitou Foi para ali fora E só terminou lá de baixo Não converteu Mas sacou a falta Ao Josimar Que teve que fazer aquela falta Para não permitir os 2 pontos Ao americano do Sangalhos Este nível E é muito cedo E é muito cedo Para festejar Seja o que for O Sangalhos está muito dentro do jogo 66-60 2 lances livres 2 minutos e 11 para jogar E não se pode Só porque se marcaram 2 pontos Festejar E celebrar E o ritmo do jogo Já nos mostrou isso Não há tempo O Sangalhos não espera Não espera para recorrer a bola Não fica de cabeça abaixo Não, o Sangalhos nunca é luz São duas equipas Que assim E só o francês Estão ganhando salto Está importado Não há tempo A futejar nada Claro Jalen Johnson com 2 Lances livres Para tentar recorrer 4 pontos de diferença 2 minutos e 6 A arca ao primeiro 66-61 2-11 para jogar 2-11 para Jalen Johnson Marca ao segundo 66-62 Emoções ao rubro Em que é luz E o Sangalhos agora a retirar O número 4 Miguel da Rússia Que tem sido o alvo Do que é luz Nos últimos dois ataques Nas trocas E o Sangalhos A perceber isso E a trocá-lo Entrar ela Se pede com o número 21 Drew Bucks É, vamos dizer mais um ataque Do que é luz Vamos Quase, quase, quase Não limita este batalho Caio puro ali Falou a Drew Bucks E falta de Jordan Taylor Claro Claro Agora as mãos no ressalto Não devia ter lá ido Drew Bucks mais uma vez A forçar ali naquela penetração A falhar 66-62 Acabámos de entrar Nos últimos dois minutos Da partida Tudo por decidir Aqui em que é luz Tudo por decidir Troca Jordan Taylor A sair O Triven Black O Triven Black A regressar Mais uma pausa Para montar No chão Foi aquele bloqueio Do Afonso Guedes Que o jogador Do Sangalhos Quiro no chão E a equipa técnica Do Sangalhos A ajudar É, todos A fazerem Para que não seja Posta em casa A integridade física Dos jogadores Isto aqui Quando é preciso Ora bem Posso de bola Para o Sangalhos 1'59 Para jogar Já estamos dentro Dos últimos dois minutos Da partida 66-62 Favorável ao que é luz Posso de bola A disposição João Martinho A receber A ressaltava-nos A pressionar O caminho inteiro Quase O sangalhos A pressionar A partida À procura De Waco Neves A receber novamente Ali Pick and roll Bola para fora Para Jalen Johnson A subir Quase que entrava Quase que entrava O Triplo Era um Triplo Importantíssimo Bem O que é luz Uma ressaltou Um minuto e meio Para o fim da partida Troobanks A acalmar a partida Tem 10 segundos De ataque Vai direto Fosseguetes Para saltar bares Lativan Black A receber dentro A soltar para Drew Buggs Triple Que triplo Que triplo de Drew Buggs Importantíssimo Drew Buggs Com este Triplo É um sangalho que não se entrega 1 e 10 para jogar A Hélbert Santiago A lançar um triplo A falhar A airball E a bola para o que é luz Estamos no último minuto Da partida Drew Buggs A acalmar o jogo 69-62 Favorável ao que é luz Que é luz Tem tudo Para passar esta eliminatória Drew Buggs Ali no bloqueio direto À procura De uma vantagem 5 segundos para atacar A penetrar Muito bem A falhar No Trivian Black 2 segundos para lançar Já foi fora do tempo Dos 24 segundos Violação dos 24 segundos 39 segundos Para o fim da partida 69-62 Favorável à equipa Do que é luz Com o seu carro Vai ser preciso ver Se este lançamento Do Drew Buggs Com o sexto Porque o tempo Não voltou atrás Não sei se é isso O árbitro está aqui A ver na mesa Mas o Eu não consegui Se ele lançou Em volta No ar Ou alergou A bola para o Black Pediram ali a limpeza Mais uma vez A limpeza do piso Está ao rubro O jogo Está ao rubro 69-62 7 pontos Favorável ao que é luz O público animado Nas bancadas Vai puxando pela Equipa da casa Faz uma limpeza Agora O super alto Está ali a limpar o piso As feruguras já devem estar Demasiado que há Tantas vezes já para utilizar Já estamos a recorrer a toalhas Aqui em Cisaldas Isto Não tem sido fácil Tem vindo muitos jogadores Isto é entrega dos jogadores Ao jogo É muito importante Os jogadores têm-se entregue A esta partida De forma muito intensa Aí está Agora a tentar acelerar o jogo Em equipa do Sangalho Está a perder Precisa de pontos Bem Jalen Johnson Ali Josimar a fazer ali Segura a bola Segura a bola Josimar e posse de bola 25 segundos Para o Goiados Aí para o sexto A soltar anto para Gole salta a Vares Segura E mais um salto ofensivo 13 segundos de ataque Qualquer luz 9 segundos para atacar ali Falta sobre Força Guedes E Josimar já vai festejando 69-62 com 12 segundos Sim, era preciso uma catástrofe O Kebos está com um pé e meio Na próxima eliminatória Da Taça de Portugal E a equipa está a perceber isso O público também Afonso Guedes com dois lances livres Mas atenção Uma palavra para este Sangalhos Grande equipa que é este Sangalhos É uma equipa que a classificação Que tem na zona norte da Proliga Não corresponde à sua valia Tem aqui grandes jogadores O João Martinho Base Excelência Johnson Um excelente 4 Um bom jogador O Ricky Boyd também O Evans que é o melhor Marqueiro do jogo Sim, sim O Rayquan Evans Os três americanos São três americanos de equipa Três americanos E uma equipa lutadora E o Sangalho já entrega ao jogo O Sangalho já não vai atacar 71-62 O Kebos está na próxima eliminatória Da Taça de Portugal O Kebos está na próxima eliminatória da Taça de Portugal Onde se junta para já ao Iliabo e ao Maia Basket Que venceram também os seus compromissos Excelente jogo de basquetebol Principalmente a segunda parte Onde as equipas subiram de produção Subiram o nível de jogo E o Kebos melhorou bastante em relação à primeira parte Onde tinha só 27 pontos marcados E portanto Pedro Foi um bom jogo Apesar de tudo Um bom jogo de basquetebol Sim, o Sangalhos trouxe uma boa equipa O Sangalhos tem no seu base Um torno de jogo E quem carrega a equipa Quem organiza Quem com a equipa vai jogar O Jogo Martinho Depois tem três bons norte-americanos Tem mais dois ou três jogadores Que têm capacidade de tentar E participar do jogo E fez um bom jogo aqui hoje Principalmente foi-se mantendo a sua vantagem na primeira parte Mas o Kebos na segunda parte Perugiu o seu ataque Esta diferença passou muito pelo base do Drew Buggs Conseguiu manter-se calmo Apesar dos lançamentos não estarem a entrar E a mudar a sua estratégia Para procurar o jogador livre Para procurar saltar a bola Para manter a equipa a jogar E isso traduziu-se no marcador Houve muitos pontos coletivos Que vêm de jogadas coletivas Portanto, na primeira parte Não tinha acontecido E o Kebos a virar o jogo E a marcar aqui uma vantagem No quarto período Que nos leva aos nove pontos de vantagem Portanto, um excelente jogo Foi mais um jogo O Kebos chega invicto Ainda não perdeu esta temporada Ganhou os quatro jogos Na zona sul da Proliga E agora vence o seu segundo jogo Nesta taça de Portugal Nós não se vão embora Nós, já à imagem do jogo anterior Vamos ter aqui um pós-game Vamos, nós solicitamos Pelo menos aos treinadores Que viessem até aqui Tenho connosco Falar um pouco sobre esta partida E, portanto, não se vão embora Entretanto, vou relembrando Que o Kealus Joga no próximo fim de semana Em Olhão Olhanense Olhanense Que é luz No pavilhão do Ginásio Clube Olhanense Às 16h30 E regressa aqui no dia 25 de novembro Recebendo em casa o Galitos Do Berreiro Às 17h15 Em mais um jogo da Proliga Um jogo muito, muito importante também Com um dos adversários diretos do Kealus Nesta Proliga Já o Sangalhos Que cai hoje na taça de Portugal Depois de eliminar o líder baixo da gama Vai a São Pai de Gramaços No próximo dia 18 de novembro Pelas 16h30 Jogo no pavilhão Comandador Serafim Marques E vamos aguardando Os dois treinadores Pedro, tens alguma curiosidade Que queiras que os treinadores Te respondam? Eu sinceramente gostava de Ouvir o César Saber o que é que ele fez O que é que ele fez diferente De forma em que ele interviu Para que as coisas melhorassem Tanto na segunda parte Em nível atacante do Ofensivo do Kealus E acho que isso seria interessante Nós sabermos Sabemos mais um pouco sobre isso Da parte do Sangalhos Vamos também conhecer um pouco Da realidade do clube Como é que as coisas estão ocorrendo Nós não temos aqui Tanto a visibilidade Do que está a acontecer Na Proliga Norte Como é que as coisas estão a ocorrer E que futuro é que a equipa Como é que o treinador Vê o futuro da equipa Na Proliga E o que é que eles perdem Nesta época Sim, vamos ver Estamos a aguardar Que os dois treinadores Dirijam aqui para Próximo de nós Para fazer aqui o pós-game Foi o jogo Entre o Kealus com o Silicário E o Sangalhos Desporto Clube Foi um clássico Do basquetebol nacional Já tínhamos saudades De receber aqui Esta equipa Baia Radina O Sangalhos O Quealhos e o Sangalhos Já não se defrontavam Há alguns anos E voltaram a defrontar-se Aqui hoje Para a prova rainha Do basquetebol português Para a Taça de Portugal Eu E o Kealus Fica a aguardar agora No sorteio Qual será o próximo adversário Seria bom ter aqui Uma equipa da Liga Uma equipa da Liga Chegar ao momento Em que tivéssemos aqui Uma equipa da Liga No pavilhão Enrico Miranda Sim, sobretudo Seria interessante Para ver Para comparar o nível Atual desta equipa Do Kealus E como é que se bateria Com uma equipa Da divisão superior Sim, há sempre diferenças Sim, sim, sim Até no número De estrangeiros Que as equipas Têm Mas Há sempre O ritmo É muito diferente Mas Já vimos Aliás Este Sangalhos Por exemplo Já esteve Numa final 8 Portanto Nos quartos final Duma Taça de Portugal Quando militava Numa Pro Liga E esteve ali No pavilhão Atlético Há cerca de 20 anos Esteve ali Numa final 8 Da Taça de Portugal Eliminando E dando água pela barba A uma equipa da Liga Portanto Nunca é Não é impossível Às equipas da Pro Liga Conseguirem Levar de vencida Equipas de escalões superiores Como não é impossível Equipas de escalões inferiores Levarem de vencida Equipas da Pro Liga Já aconteceu Por exemplo Ao Que Luz Ainda o ano passado Sim Ano passado Neste momento Por exemplo O Beira Mar A equipa Da Aveiro A vencer A 23 segundos O Galitos do Guerreiro Por 70-69 Beira Mar Que pode aqui Carimbar a sua passagem Para a próxima Iluminatória O Beira Mar Que é da CN1 Da divisão inferior Com 40-71 Com a Liga O número de estrangeiros Passa de 2 para 3 Quando se fala da Liga Passa de 3 para 5 E isso pode fazer toda a diferença Claro Além que a desilidade De orçamentos Dos clubes de Liga Garantem que os portugueses Com o maior nível A maior qualidade Estejam na Liga E isso vale também Muita, muita diferença Mas pronto Veremos o que é que O que é que dará E o que é que o sorteio Trará para qualquer luz Na próxima fase Muito bem Estamos Penso que já aí vem o César Estamos à espera Dos treinadores Que vêm aqui Que vêm aqui Falar um pouco connosco Vamos preparar aqui O estaminé Para receber o César Vou pedir ao César Que traga uma cadeira Para se juntar aqui a nós Só colocar aqui Os escultadores Boa tarde Boa tarde César Parabéns Foi Aliás Como nós falávamos antes Foi duro Foi bastante duro Nós já vinhamos preparados Para a espécie Para o Sangalhos Ser bastante física Ser muito competente Em situações Perto do sexto E apesar de Defensivamente Achar que o equipe A esteve sempre Ou quase sempre Bem Ofensivamente Estávamos muito Trapalhões E muito ansiosos Sim Isso foi o que nós Estávamos aqui A perceber É que o que a Luz Não estava a conseguir Encontrar soluções Para aquela defesa Agressiva Do Sangalhos E ao intervalo Parece que tudo mudou Um bocadinho O Pedro Acho que tinha aqui Qualquer coisa Para te perguntar Não Só queria saber Se da tua parte Houve alguma alteração Na estratégia O que é que disseste Ao intervalo aos jogadores Porque realmente Houve uma diferença Muito grande No ataque O que estávamos a ver Na primeira parte Para a segunda É a equipa mais esclarecida Mais capaz De jogar coletivamente Para cima do sexto Até aqui Tínhamos tido Sempre outros tipos De defesa Foi a primeira equipa Que nos veio trocar Em tudo E trocar no bloqueio direto Constantemente De forma agressiva Com bons cortes Como já tinha dito E estávamos a atacar De forma despropositada E com maus passamentos Estávamos muitas vezes A procurar um jogador interior Já com o interior Estávamos muitas vezes A procurar penetração Para cima de dois jogadores Da mesma equipa E foi sobretudo Perceber dentro Das nossas ideias ofensivas Em que momentos É que podíamos atacar E como é que íamos Procurar atacar o bloqueio Perceber em que momentos É que queríamos ir para dentro E em que momentos É que queríamos atacar De fora para dentro E foi sobretudo isso Que esclarecemos com a equipa Porque estávamos muito ansiosos No início Muito trapalhões Porque estávamos a ver uma troca E a querer atacá-la De qualquer maneira E foi essa a diferença Sobretudo Defensivamente Acho que respondemos sempre bem Àquilo que tínhamos planeado Nas duas partes Sendo que na primeira Não se torná tão visível Porque não transformávamos Em pontos Mostravelmente Muito bem E agora Mais uma eliminatória Vamos ver quem vem No sorteio Não é? Nós estávamos aqui A pedir uma equipa da liga Não sei se vocês querem ver Eu não queria Mas eu tenho quase Que é Beiramar ou Galitos Ainda há mais uma fase Já escalonada Seria Beiramar ou Galitos Porque pelo que eu falo Está por um Estava Deixa eu ver como é que está O Galitos está A 5 segundos do fim A vencer por um 70 em 70 Caso ganhe o Galitos Nós recebemos aqui o Galitos Caso jogue o Beiramar Vamos jogar o Beiramar Será este jogo E sim O nosso objetivo E o objetivo Que estabelecemos para a equipa Era passar essas 3 primeiras fases Portanto Temos este jogo Para tentar Ganhar Seja uma Seja outra Tentar ganhar O Beiramar onde fomos eliminados Ano passado E o Galitos A equipa que nos ganhou Até agora aqui Portanto são dois Seja quem for Vai ser um jogo Muito, muito agradável De seguir E vamos procurar Tanto um como outro Seja quem for Tentar dar uma boa resposta Sim E é sempre motivante Ir avançando na taça de Portugal Sabemos a dificuldade Que seria chegar A fases mais avançadas Depois de entrarem As equipas da liga Mas estes jogos Também servem muito Para construir E quando são vitórias Para construir Em cima das vitórias E para além disso É uma boa Montra para os jogadores Nós não podemos Esquecer que os jogadores Sejam da formação Sejam jogadores norte-americanos Querem estar a jogar Nos momentos altos E isto é um momento alto Muito cedo na época Que é aparecer em jogos De De eliminatória Em que A pressão é alta Desde o início O O ganhar e perder Não É muito mais Determinante Do que nos restantes jogos Que são sempre Alguém determinantes Mas Conta muito mais Porque há efeito imediato E também é bom Para vermos os jogadores Em adversidade E em oposições Rambatamente diferentes Apanhando equipas do norte Como foi agora o caso Que dão uma réplica Diferente Pelo estilo de jogo Ser diferente Nas equipas do sul Muito bem César Olha Parabéns Mais uma vez Foi bom Consegui ir buscar o jogo Na segunda parte E agora Deslocação ao Olhão Como é que vai ser Essa equipa do Olhanense Normalmente em casa É sempre uma equipa Muito complicada É isso que eu tenho Que ainda agora está a falar Antes de vir para cima Dos meus jogadores Em Olhão Naturalmente Temos muitas dificuldades É sempre um pavilhão Difícil de jogar Nós temos dois jogos Que são muito agressivos Em um contra um Já começámos a observar Já vimos o jogo deles Com o Efica Tivemos Bastantes Bastantes Estamos com bastantes preocupações Da forma como os iremos defender Que é uma equipa muito forte Ofensivamente Novamente Muito bom esporte Vai ser um jogo Em que vai ser bastante diferente Do que se possa achar A equipa do Olhanense Estando em último Está a fazer conto O meu trabalho E vai ser uma equipa Bastante competente Certamente Olha Estava a ver aqui Se conseguimos perceber Qual seria o próximo adversário Do que é luz Dá ali Na estatística da federação Dá 0 segundos E 71,70 para o Galitos Se assim for Vamos ter o Galitos Não é E vamos ter o Galitos Duas vezes seguidas Campeonato e taça Campeonato e taça Cinco semanas seguidas Aqui Vai ser Preparar um É um dois em um Não é Preparar dois jogos Porque esta equipa do Galitos Também é uma equipa Chata Muito completa Um dos melhores planteios Longe da Proliga É um dos melhores Melhor de que não tem Exato Muito completa Muito concentra Sim, parece-me que Pelo play by play Que eles falharam O Beiramar teve a última posse de bola Falhou a última posse de bola E portanto é o Galitos Que passa e que vem aqui A que é luz Defrontar o que é luz E pronto Já sabemos até quem é o adversário Olha Boa sorte Ver se conseguimos chegar Aos oitavos de final Da taça de Portugal Vencendo o Galitos E cá estaremos Nessa iluminatória A tentar levar o que é luz Mais em frente Nesta taça de Portugal Que já ganhou duas vezes O que é luz O Sangalhos nunca ganhou Não sei se sabias Mas o Sangalhos nunca ganhou Chegou duas vezes à final Perdeu duas vezes com o Sporting Mas também tem tradições Nesta prova César, obrigado Obrigado Continuação de bom trabalho E até à próxima Não sei se ainda Vamos ter aqui Conosco O Ah, temos Temos aqui o Francisco Agradece Um homem do Asquetebol Francisco Bem-vindo Bem-vindo a que é luz Bem-vindo aqui a nós É sempre um prazer rever-te Obrigadíssimo Olha A única coisa que posso fazer É dar-te os parabéns Porque foi um excelente jogo Do Sangalhos Nós estávamos aqui a comentar Que a classificação atual do Sangalhos Não corresponde à valia desta equipa Que tem uma equipa Muito agrida E conseguiu criar aqui muitos problemas Ao que é luz Bom, eu confesso algum receio deste jogo Porque, pelo menos do ponto de vista estatístico É a equipa mais defensiva É a equipa que sobe menos pontos Nós, naturalmente, somos tentativos Mas o início da competição Não está a correr como pretendíamos Tivemos ali a questão de uma lesão Logo na segunda semana do Evans E é uma lesão do Barreto Que os tiraram da preparação da equipa Muito tempo E mesmo no primeiro jogo Portanto, isso afeta-nos um bocadinho E tínhamos um início de competição difícil A jogar com a gente defensiva E, portanto, estamos Estamos pior do que a frente do que a gente Teriríamos Teriríamos Mas, pronto, batemos Apenas que, por vista de exercício Teríamos algumas dificuldades Para nos captar com aqueles Provavelmente Também não tinha interesse Em que, quando a Malta jogasse Provavelmente E reempretaima a equipação da equipa Porque sobraram dois jogadores Portanto, tivemos fazer No último período E permitimos ali Algumas coisas que nos tivemos Mas também não tivemos A capacidade defensiva E falámos ali Algumas coisas fáceis No momento da decisão Portanto, algo bem tranquilo Portanto, na parte final Temos, em trabalho Teríamos ali alguns problemas Bem direto Do UX Pronto, tínhamos que ser Mais coincidentes E mais fortes Ali E, portanto, Um correto em quantos tempos Foi este Que foi fazer-se Um melhor trabalho Mas, depois, nas outras Proportas Tivemos um caminho Mais Mais dificulado E, portanto, Queremos muito feliz Nesta parte Nesta parte final E, portanto, Também sabemos Que esta competição Não seja mais Contenida E, como tal Atendendo à nossa situação Nós temos que estar Ficados a preparar Para competirmos No nosso objetivo E, portanto, Naturalmente Ninguém joga Para perder Mas temos que ter consciência Que a taça De Portugal E nós não jogarmos Para perder Mas, como tinha um compromisso De ter a gente jogar Muito bem Isso era um compromisso E, provavelmente A doutoração dos jogadores Foi da minha responsabilidade Provavelmente Não encontrei Tempo Tempo Porque Pronto E, saímos ali Um bocadinho Um bocadinho Comilizados Mas, É para chegar Pedro, tens alguma Questão? Nós Pronto, nós aqui Não acompanhamos tanto A parte norte Deste campeonato Para a Liga Queria saber Como é que está A correr o campeonato Pela classificação As coisas não estão assim Tão bem Mas, o que é que espera Para o restante Para o resto do campeonato Este ano Está há dois anos Para cá Com as passagens Para os três, três anos A posição da polida Para a Liga O ano passado Foi significativamente Mais forte Porque as equipas Não tinham assim Uma extensão De portugueses Fundamentalmente Malta maior E, portanto Depois, nas rotações Criavam ali Umas dificuldades Portanto, o ano passado A competição Foi muito mais Muito mais acesa Muito mais acesa E, este ano Está muito mais Porque o ano passado Com o correr da competição Acabaram por Uma ou duas equipas No norte Acabaram por ficar Para baixo E, portanto Eram mais débeis E, este ano Não estou a ver Não estou a ver isso Nem no norte Nem no sul Naturalmente, no sul Tem a questão Das equipas Que nem sempre Se apresentam Na sua máxima força E, portanto Condicionam Portanto, é uma coisa Que não devia acontecer Na segunda competição É uma coisa Que não devia acontecer No segundo nível Da competição Mas é um facto É um facto E, portanto Paciência Mas, com isso A gente Pode bem Mas, houve equipas Que investiram De forma significativa E a competição Vai ser muito equilibrada Eu acho que qualquer equipa Num dia bom Ganha em qualquer sítio De casa ou fora E eu acho que Esta competição Este ano Está muito mais Muito mais equilibrada E no norte Há excelentes equipas O Maia está melhor O Vasco da Gama Está melhor do que estava O ano passado Mesmo o próprio Galito Está melhor do que estava E também só tem Só tem uma vitória Como nós E, portanto Não há nenhum jogo fácil Não há nenhum jogo fácil Os jogos são todos complicados Todos complicados E, portanto Pode acontecer Num momento ou outro Uma equipa distanciar-se Porque as coisas correm Melhor ou pior Do ponto de vista estratégico Também as coisas As equipas encaixam Melhor ou pior E acertam Na sua estratégia ou não Mas eu acho Que a competição Vai ser muito Muito equilibrada Francisco, obrigado Boa sorte Para o resto da época Um prazer De ver-te E boa viagem Boa viagem para o regresso E um grande abraço Para Sem Galhos E para aquela terra maravilhosa Obrigado Obrigado E pronto Chegámos ao fim Da nossa transmissão Mais um jogo Que a luz está na próxima iluminatória Da Taça de Portugal Vai receber aqui o Galitos Aliás Vamos ter dois jogos seguidos Para a Taça E para o campeonato da Proliga Com o Galitos Por isso Voltem connosco Venham ver a Proliga Que vale a pena ver Os campeonatos da Proliga E vale a pena ver Estes bons espetáculos De grandes equipas Que aqui têm passado No pavilhão Henrique Miranda Até a próxima Obrigado Boa tarde Obrigado Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí